Oh, a sério! Isto foi tão decadente! Cricket, rapaz! Estás preparado para te divertir? Ah, sim! Então vamos subir ainda mais a fasquia! Yeah! Ah, ah, ah! Ah? Hum! Ah! Ah! Aí vai Loma! Sério, isto é de melhor! A relaxar e a fazer as neiras! Espera, eu e o meu pai somos amigos? Ups! Não quero que este dia acabe! Ah! Deve ser o homem das reparações! Prazer em conhecê-lo, senhor! William! William Yellow! Belo nome! Não se importa que lhe chame Will! Ou importa! Ainda melhor! Vou tratar de tudo no instante! Esteja à vontade! Ah! Ele conhece os cantos ao apartamento! Que profissional! Oh! Uau, Will! Conseguiu deixar tudo em ordem! Estava uma desgraça! Mas tratar dos fios elétricos é como amarrar uma linha de pesca! Temos o nó do robalo, o capitão gancho e o nó duplo da amizade! Os fios não vão preocupá-lo nunca mais! Então serei o primeiro a dizer! William, do trabalho! Não sei como o agradecer! Estava aflito depois de o meu vizinho arruinar a reparação! Oh! Não foi complicado! Viu a confusão que estava lá em cima! Não, não! Precisava de alguém fiável como o senhor! É engraçado que diga isso porque... Tcharam! Ah! Bill Green! Disfarçaste-te a uma das reparações para vires à minha casa e reparares as asneiras que tu fizeste! Sim? Já para a rua! Olá! Sou das reparações! O Marinho volta mais tarde! O que é que se passa? Oh, não! O que é isto? Ainda bem que acordaram! Pai, tu enlouqueceste de vez! O que é que fizeste à minha casa? Família! Por que resistem? Estou a tentar ajudar-vos! Ajudar? Obrigar-nos a estarmos felizes não está a ajudar! É uma loucura! Não estou a compreender! Estamos a banir os maus sentimentos para dar lugar aos bons! Faz o que quiseres! Nunca nos... Melhor assim! Nunca nos irás vergar! Queixinhas para sempre! Ai, que insensatez! Não me dão outra alternativa! Tilly? Como é que é? Bem-vindos ao lado A! Para eliminar os sentimentos negativos, substituam-nos por sentimentos positivos! Juntem-se a mim nas próximas quatro horas para viver, rir, amar! Viver, rir, amar! Viver, rir, amar! Para que mais energias? Para que regular e queixasse? Porque não apenas viver, rir e amar! Viver, rir e amar! Ora bem, o que é que temos aqui? Pedras, mais pedras, ainda mais pedras, um monte de pedras... Faz sentido, sendo uma cela de prisão subterrânea! Tens alguma ideia? Por que é que não me lembrei disto antes? O Bill, o construtor, volta a fazer das suas! Vasquez! Vasquez! Ele não está aqui! Pensa, Bill, onde é que ele pode estar? Não pode ser! Perdeste o jeito! Estás a ficar velho! Não sei porquê é que voltaste, mas vou gostar de acabar contigo! Dá-me o que eu vim buscar, senão vais sentir toda a minha raiva! Não sei do que é que estás a falar, mas vais apanhar! Boa toque de cobra! Ele está bem! Mais ou menos! Vamos lá, Bill, pense em alguma coisa! Ok, novo plano! Últimas palavras, presa de tigre! Estou farto de te dizer... O meu nome é... Vasquez! Suave como um... Trator, entra! Acha que eu confio no presa 12? Não, eu menti, Vasquez, e peço desculpa! Por isso vou dizer a verdade! Acontece que... Oh, não pode ser! O que é aquela coisa? O que é? Onde? Eu não estou a ver... Ah! Distrair e entregar! Não vais fugir para sempre, presa de tigre! Continua a divertir-te com os Grimm na Cidade Grande! No Disney Channel!